Amores, vamos lá. Comprei giz de cera diferentes pra eu testar com o Peter, porque aqueles giz grandão, sabe? Aquela coisa, não tá dando certo, ele não gosta, não pinta direito e ele precisa ter força pra pintar. Então, eu separei alguns aqui, vou mostrar pra vocês qual que eu prefiro e qual que é legal. Esse daqui eu acho que é o que eu mais gostei, tá? Que é da Muppet, que é de giz a óleo. Geralmente os giz a óleo são mais fininhos, né? Esse aqui, ó, é triangular e tem um tamanho bom, acho que pra criança vai dar bom, tá? E ele você passa, ó, levinho e ele marca super bem. Tá vendo? Deixa eu usar outra cor aqui. Eu tô passando bem levinho, sem pressionar. Ó, vou pressionar um pouquinho agora. Ele pinta muito bem. Gostei muito desse aqui, acho que é um tamanho ok. E é este aqui, ó. Dei um print aí. Próximo, eu peguei esse da Tris, que eu já conhecia, mas esse é de cores pastéis, porque é o único que tinha lá. Eu queria até os outros, mas não tinha, enfim. Mas ele é assim, ó. Ele é retrátil. Deixa eu ver, você gira ele aqui? Deixa eu ver como é que gira aqui. É, aqui com uma mão só tá difícil. Mas você vai girando, ele vai saindo. Ó lá, agora tá saindo, tá vendo? E ele também, ele pinta super fácil. Só de passar, ele já marca, tá vendo isso? Marca também, mesa marca a parede. Atenção, hein? Ele é super fácil de pintar com ele. Ele é bem molinho, ó. Tá vendo que ele já desgasta, ó? Só que esse aqui é pastel. Não gostei dessa cor clarinha. O outro é mais legal. Ah, ele tem cheirinho também. Esse aqui, ó, é de coco. Então, esse daqui eu gosto, mas não dessa cor pastel. Eu prefiro a cor normal. Se você achar, ele é legal. Esse daqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, giz de cera mesmo, tá? Não é a óleo, é cera. Então, vou pegar aqui uma cor escura também, ó. Esse aqui é desse daqui, tá? E esse de baixo, ó lá. Pensei que era roxo, mas é azul. Vou pegar o roxo. Aqui. Ó, tá vendo a diferença? Com a mesma força, ó. Deixa eu pegar até o outro roxo aqui, vamos comparar. Esse é aquele pastel. Com a mesma força agora, o de cera mesmo, ó. Tá vendo? A diferença de um pro outro. Então, esse de cera é esse daqui, que é geralmente os de cera normal. Triangular, tamanho bom também. Não é ruim não, mas é diferente, né? A força que você precisa fazer nos de cera, pros de pastel. E esse aqui, que é este, é da Mappet, esse Oil Pastel, ok? Tá bom? E esse aqui, achei legal, ó. Olha o jeitão dele, é da Mappet também, que é o Color Peps, Plastic Clean. Então, ele é meio plastificado esses dias e ele tem um formatão diferente, ó. E a criança pode usar para desenhar e o outro lado também pra pintar. Achei legal, não sei se vai quebrar logo. Enfim, curti.